Se não, todo mundo vai embora. Bom, espero que não, espero que vocês fiquem pelo assunto. Bom, a gente desenvolve esse projeto de pesquisa que a gente tem o objetivo de fazer inspeção em linhas de transmissão. O Felipe vai falar isso muito melhor do que eu. Ele é o gerente do projeto pela CHESF, então ele acompanha tanto o trabalho que a gente faz aqui em Recife, no CESA, o trabalho que é feito no ITA pelo professor Adabo, embora a gente trabalhe sempre junto, eu estou sempre lá, ele aqui também. O projeto é um só, a inovação que a gente está fazendo é uma só. Mas o que é legal? O que é legal é que a gente está fazendo coisas que não são feitas em outros lugares. Esse helicóptero que está aqui, está até sem a hélice, a pá principal dele, está até meio estranhozinho. Ele é um cara de mercado, esses pessoal que brinca de aeromodelo compram um igualzinho, é um modelo T-Rex. Isso aqui, o frame, o que faz ele voar, isso já é commodity, qualquer um pode comprar, é fácil. Mas a grande questão é fazer um cara desse aqui ser autônomo. Um helicóptero desse de aeromodelo, a gente precisa de um cara ficar seis meses, às vezes, em treinamento para poder pilotar um caboclo desse. Aqui, nós temos uma plaquinha que está aparecendo só a pontinha dela ali. Essa plaquinha aqui ainda é um protótipo, vocês podem ver ali que ela é uma placa de avaliação da T-MEL, é uma placa Arm Cortex, e uma outra plaquinha que a gente desenvolveu com um circuito impresso, mas feito por uma impressora de prototipação, então ela é bem simples. E eu já trouxe aqui a plaquinha definitiva, que é depois que a gente faz os testes, a gente, no CESA, tem um processo de desenvolvimento mesmo da PCI. Então, isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento de sistemas embarcados do CESA, mas eu não vou falar do processo como um todo. Mas, no final, depois do Felipe, a gente vai ter uns 20 minutos aqui, aberto, para perguntas, para conversas, e a gente pode aprofundar na tecnologia desses caras. Para me falar o que tem aqui de software, de hardware, de sensores, esse cara aqui é o Santa Cruz, o nome dele. Ele é feito para subir e depois cair de novo. Ele tem um... Esse circuito, ele é feito para teste. Então, os circuitos que a gente está testando, os sistemas de controle, que ainda não estão completamente prontos, a gente embarca nele. É mentira, ele só caiu uma vez, ele não fica caindo, não, porque normalmente a gente já põe ele para voar com um certo grau já de assertividade no sistema de controle. Então, o nosso sistema de controle opera ele e a gente faz os testes nesse cara que é pequeno, que é barato, mas o cara que vai lá para a linha de transmissão, depois a gente vai ver o Delta 1, desculpa, o Gama 1, o Delta é a família de aviões e o Gama são os helicópteros. A gente vai ver o Gama 1, é um cara com motor mecânico, a combustão, que eu não trouxe ele aqui, porque ele é muito grande. O ano passado ele estava aqui. Ele tem 7 quilos de payload e consegue ficar 2 horas no ar. Esse cara aqui fica 7 minutos e não carrega mais do que meio quilo. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Felipe, que vai falar sobre o projeto, vai falar sobre o todo. A gente não fala só de Vant, a gente fala de um sistema de Vant, que é quando, eu acho que o Felipe vai explicar isso melhor do que eu. Gente, com a palavra aqui, o Felipe Vavric, valeu. Eu estou aqui também só acompanhando. Gente, boa noite. É como o nosso colega Henrique acabou de pronunciar para vocês, isso é um projeto que já vem sendo executado há praticamente 4 anos, não é um projeto de ontem, mas está em evolução, ele tende a trazer alguns benefícios, não só na área de engenharia elétrica, mas também com outras áreas afins, e está preparado exatamente para esse futuro. E o nosso Nordeste, junto agora com a Campus Park, estamos trazendo essa notícia para vocês, em primeira mão, sobre o nosso projeto. É um projeto inovador, ele vai trazer não só benefícios para a Chessy, mas também para as empresas que podem operar com esse tipo de aeronave para outros fins, como já falei antes, e tende a crescer cada vez mais. É um projeto que foi apresentado a esse seminário aqui de engenheiros, foram 12 mil engenheiros, participando recentemente agora em maio, nosso colega Henrique estava lá junto conosco, lá em Fora do Iguaçu, e foi o projeto que teve o maior vanguarda do seu ponto de vista de tecnologia. Trouxe não só para os engenheiros, mas também para as empresas do setor que fazem a parte de transmissão, em linha de transmissão, de grandes distâncias, vocês vão ver mais na frente ao longo da palestra, que é um projeto de grande monta para a tecnologia do Brasil. Eu vou começar a passar para vocês aí a apresentação que foi feita em maio. Então, o projeto, basicamente, tem esses autores participantes, eu, o Geraldo, o Adabo, o Henrique Floreste, que está aqui comigo, o Geovane, o Alexandre e o Luiz Gustavo. Esses três do ITA, está certo, são alunos que defenderam suas teses de mestrado e doutorado, junto com esse trabalho que nós estamos executando. É um projeto de sistemas mistos de aeronaves, aeronaves de asa rotativa, que é essas que nós estamos vendo aqui, que hoje no projeto contamos com cinco aeronaves, e no projeto de asa fixa, que são aviões, nós contamos hoje também com quatro aeronaves. Outro desse projeto, basicamente, vai desde a parte onde ele teve o seu pensamento, que começou no ano 2000, que era quando as empresas iam se preparar para no futuro a gente ter novas tecnologias aplicadas à linha de transmissão, tendo em vista essa vanguarda de mercado, e também ao próprio sistema de configuração de menor tempo de atendimento. Então, a empresa já vem se preparando desde o ano 2000, e quando foi agora, em 2004, 2005, a gente colocou esse projeto para aprovação na ANEL, e aí a gente deu sequência, e aqui estamos com essa informação para prestar a vocês. Ele consta da introdução, os requisitos de alto nível do sistema, as diretrizes do projeto, o sistema de imaginamento, as plataformas de inspeção, o sistema de comunicação, as plataformas de comunicação, a regulamentação aeronáutica, e, por final, a gente tem as conclusões. Esse projeto de aeronave não tripulada, autônoma, para a inspeção de linha de transmissão, conta com três empresas participantes, que é o CESA, o ITA e a CHESS. E tem como recursos a ANEL. As instituições participantes, tem a CHESS, que faz a aplicação desse projeto, a coordenação e execução está sendo feita pelo ITA, a gestão financeira do projeto pela Fundação Casimiro, e a execução e gestão feita pelo CESA, que é o Centro de Estudos Avançados do Sistema de ESI, do qual consta com o desenvolvimento das aeronaves de asa rotativa. As metas do projeto, tá certo? Era uma plataforma aérea de asa fixa, que vingam equipamentos para a parte de guiamento, controle da plataforma da asa fixa e o sistema de integração, que vocês vão ver mais na frente, o sistema de apontamento e imaginamento embarcado, e a plataforma de asa rotativa, que consta também de uma boa parte desses equipamentos, já hoje, já desenvolvido pelo CESA. A introdução desse projeto, nós temos o início para a parte de linha de transmissão, do ciclo onde nós fazemos esse trabalho, que é o impacto na confiabilidade da linha e os custos do qual ela realmente vai ter que investir. Esse início desse trabalho da manutenção de linha começa exatamente com a inspeção, onde são feitas as verificações na linha, nos seus componentes, que são os cabos, os isoladores, os grampos de ancoragem, grampos de suspensão de sustentação dos cabos, os espaçadores, os grampos de aterramento, cabos condutores, cabos para raios, as estruturas, as distâncias elétricas, tudo isso faz parte de um processo de inspeção de linha de transmissão. Então, as partes componentes, isso é em torno, inclusive, vem vias públicas, rodovias, rios, águas navegáveis, a parte de transporte e equipamentos também para você fazer a manutenção da linha de transmissão. E o objetivo disso é detectar essas anomalias para que a gente possa chegar em menos tempo, com grande vantagem exatamente desse projeto, é a diminuição de tempo para a gente poder atender aos defeitos que possam ocorrer na linha de transmissão. Então, como parte dos objetivos, nós temos ainda desse projeto era prover uma solução que fosse de baixo custo e que tivesse realmente uma validação, que é isso que a gente está fazendo ao longo desses diversos equipamentos que nós estamos desenvolvendo, como testes, para poder depois chegar aos protótipos finais e depois poder reproduzi-lo em grande escala, para que possa atender ao Brasil como um todo. não só a Chess, mas como todas as empresas do Grupo Eletrobras. E hoje nós contamos com a Eletro Norte, a Eletro Sul, a Eletro Acre, a de Natal, Cozerne, a de Alagoas, a Ceau, e a do Piauí também, que faz parte do Grupo Eletrobras. E a Eletro Sul Furnas também tem. E a C3E. A GT3E. Então, basicamente, está certo? Essa experiência para a parte de linha de transmissão veio trabalhar exatamente esses produtos, que são os VANT, que são as aeronaves não tripuladas. Ou seja, o termo VANT significa veículo aéreo não tripulado. Então, basicamente, eles fazem todo o trabalho de forma autônoma, desde que tenha exatamente uma missão a ser cumprida. E essa missão vem da parte da programação da tarefa que ele vai executar ao longo da linha de transmissão. O propósito das inspeções desse projeto são detecção de defeitos, o crescimento, por exemplo, de vegetação, quando chega próximo aos cabos condutores, eles tendem a abrir um arco elétrico e desligar essa linha de transmissão. E muitas vezes, são, no caso aí, árvores de grande porte, que fazem só com a parte de vento. Você vai lá, às vezes, e olha, a árvore está lá normal. Desligou a linha, a árvore está normal. Então, um veículo desse que possa fazer todo esse trabalho em menor tempo e possa trazer essa informação de em que local foi, a gente vai lá naquele local e vai fazer essa manutenção com mais facilidade, com mais tranquilidade e não repetindo aquele defeito para que possa realmente manter a linha sempre ligada. o crescimento de vegetação é um problema muito sério. A ocupação de faixa é na parte aí quando vocês fazem realmente o crescimento de vegetação, de vegetação não, de pessoas que as linhas passam ao longo da parte de regiões próximas à urbana e tem gente que constrói casas embaixo da linha de transmissão. Então, quando a gente vê tem uma casa lá com pessoas, com tudo, que pode sofrer risco, pode acontecer acidentes como acontece com a vegetação, uma casa também pode chegar e derreter praticamente todas as pessoas que estão lá dentro. Então, uma aeronave dessa porta vai dar condição para a gente poder chegar e pegar essas pessoas e transferir para outro local que não seja aquele devido. E a parte cultivo também é muito importante para essa parte das linhas. Então, tem áreas que a gente pode fazer culturas que podem conviver com a linha de transmissão sem nenhum problema para o seu funcionamento. A expressão teve uma grande motivação nesse trabalho da linha de transmissão que foi a gente fazer o trabalho de forma autônoma, que é o que mais está sendo assim de vanguarda para esse projeto. Porque uma aeronave que você tivesse que levar sempre uma pessoa para ir para tal lugar, tal lugar, tal lugar, ficaria difícil da gente fazer esse trabalho. Embora a gente difere dois tipos de aeronave, porque tem uma que a gente faz aeronave para grandes distâncias e outra que a gente faz aeronaves para pequenas distâncias. Essa pequena distância você vê é da ordem de dois quilômetros. Então, vai trazer também esse benefício, embora sendo curto, mas com grande colaboração para o setor elétrico. A operação programada para essas aeronaves realmente traz alto custo. Mas ao longo do período a gente foi vendo que esse alto custo continuou sendo reduzido, reduzido, e hoje a gente já tem condições de fazer o trabalho todo com essa aeronave com custo de um décimo de uma aeronave tripulada. E hoje a gente tem também helicópteros com piloto com dois eletricistas, filmadoras, o gimbal também que a gente trabalha, máquina fotográfica, sensores para medição de temperatura. Tudo isso você vê a gente gasta cerca de uma hora de trabalho para fazer enquanto com uma aeronave dessa a gente faz por uma hora de minutos para a gente fazer esse trabalho. E além disso um custo de um décimo desse trabalho. e sem correr o risco da vida humana. E a vida humana não tem custo. Essa é a verdade. Não tem dinheiro que pague um acidente que já ocorreu inclusive com a nossa empresa. Está certo? A motoração também não programada é um problema também que traz alto custo para a empresa. Por exemplo, acontecer um acidente e aí a gente precisa de uma hora para outra ter que trazer um piloto e buscar aeronave no aeroporto pegar o pessoal que realmente vai fazer a expressão enquanto uma aeronave dessa sendo programada você programa ela ela vai voar vai trazer informação em muito menor tempo para o trabalho que a gente executa. A baixa flexibilidade que a gente tem também com as operações de aeronave tripulada que é a parte noturna. Então de noite essa aeronave ela sente tem defeito a gente até pode fazer e já fez alguns outros para verificações de detalhes tem que se levar exatamente refletores para o local deixar toda a área iluminada para que venha um helicóptero tripulado para poder fazer aquelas imagens para a gente poder ter essa coisa com mais rapidez. Então isso tudo traz um custo muito elevado para a empresa. E também a parte perigosa do resto menor dúvida isso traz um perigo muito grande é você trabalhar com aeronave realmente próximo a linha de transmissão e elas trabalham por volta de mais ou menos 30 metros 50 metros e você já aconteceu um acidente exatamente com profissionais da linha nossa empresa e que a gente é uma atividade bastante perigosa mesmo sendo realmente toda monitorada toda programada às vezes em alguns pontos e mesmo assim é uma atividade muito perigosa. O sistema elétrico hoje brasileiro ele conta da ordem de 100 mil quilômetros de linha de transmissão em alta tensão. A ACHESH é responsável por um quinto dessa energia que o Brasil consome e dela nós constamos temos aproximadamente 20 mil quilômetros. O sistema de aeronave não tripulada ele é dividido em segmentos. É interessante como a gente chama um sistema aí ele tem a parte do segmento aéreo tem a parte do segmento de comunicações e tem a parte de segmento de solo. Então esse segmento aéreo basicamente são as aeronaves. O sistema de comunicação é o sistema embarcado. Esse sistema ele tem que se comunicar com o solo e com a aeronave. E o sistema de segmento de solo é basicamente para monitorar esta aeronave. Nenhuma dessas aeronaves mesmo não tripuladas não é permitido pelas leis e pelos regulamentos da aeronáutica do Ministério da Aeronáutica aliás elas voarem sem ter um monitoramento ou seja tem que ter alguém cuidando delas. Apesar das nossas aeronaves elas vão poder subir e descer com segurança mas mesmo assim elas correm o risco de poder ter alguma falha e essa falha tem que ser automaticamente tomada pelo piloto de solo para poder exatamente se trazer a aeronave de volta. Aqui nós temos exatamente a visão do sistema então basicamente esse sistema ele compõe dessas três fases essas três etapas e a gente tem na parte de cima ali do roxinho eu não consigo ver aqui do macrano a parte que a gente chama de sistema de controle temos também a parte do sistema de aéreo dentro desse quadro do sistema aéreo a gente está exatamente com os vantes e temos também a parte do sistema de comunicações onde nós temos também a parte da estação de controle de solo e também a estação de aplicação dos dados então dentro dentro desse sistema de controle basicamente a gente tem a unidade de processamento temos os sensores inerciais temos o GPS os sensores de pressão o piloto automático comporta essa caixa toda envolvida a interface exatamente dos atuadores temos a parte da interface serial e dentro dessa parte a gente tem também os servos atuadores todas essas aeronaves elas constam em média de 8, 10, 15, 20 até 30 sensores para que a gente possa ter esses atuadores em funcionalidade dentro da parte realmente da fuselagem é exatamente onde a gente tem toda essa parte onde sustenta os equipamentos os arelões e tudo então nós temos aqui os a superfície de controle que são as asas a empenagem onde contam o profundor e o leme que são essas partes aqui atrás que é o leme o profundor é a parte que fica segurando essa outra parte os alerões e temos também o trem de pouso que é exatamente para você poder fazer com que a aeronave desça com segurança dentro da parte do sistema de 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 é propulsão a gente tem a parte do combustível o botão e a hélice basicamente não só na parte de asa fixa como também essas aeronaves de asa rotativa e aqui nós temos inclusive uma aeronave que tem seis asas que a gente chama aqui um hexacóprio dentro dessa parte do segmento aéreo que é o VANT a gente tem todo esse sistema montado em prefeitas condições e harmonia para que a aeronave possa subir fazer a atividade dela a fim que é fazer a expressão e voltar com segurança para que a gente possa ter os resultados dentro da parte do sistema da estação de controle de solo a gente tem exatamente o transmissor de rádio controle e o piloto humano que todas as aeronaves só podem voar pelo sistema de comunicação e do ministério com um piloto gerenciando esse voo temos também o rádio e temos o computador que faz o gerenciamento desse sistema aqui temos a estação rádio base também que já vem na parte do processador de rádio controle a estação de entrada de dados que faz enlace de dados que é o rádio e o computador aqui na parte de carga útil a gente tem a parte do enlace de vídeo que é onde você tem a câmera e o transmissor que todo o equipamento nosso ele tem um sistema que vai exatamente trazer as imagens está certo em pacotes de informação esses pacotes eles são muitos deles feitos na própria processamento da aeronave e outros feitos no processamento na base da estação de terra onde nós temos exatamente o piloto de solo então com isso a gente tem as imagens das informações que nós temos de campo levantadas e também georreferenciadas tanto a parte de hora a parte de altura tudo que for necessário a gente tem dentro da parte da aeronave a recepção de vídeo nós temos lá também aí monitora esse vídeo também a parte do controlador humano também que não deixa de ter toda vez e o joystick também para essa parte de aquisição desses dados o requisito do sistema a gente chama aqui de alto nível porque fazer um van funcionar não é uma coisa do dia para a noite aí eu provo vocês já estamos com 4 anos fazendo o desenvolvimento desse projeto e para que a gente faça essa aeronave subir autonomamente ela tem que ter um alto nível para que esse sistema possa funcionar então o plano de voo tem que ser programado o comprimento dos trechos para a gente fazer a linha transmissão desse projeto foi da ordem de 350 km você sabe que é um aeronave fazer um percurso desse e fazer esse percurso viajando sozinha trazendo todas as informações que a gente tem no requisito do plano de trabalho dela ela vai voar ela vai olhar os defeitos vai olhar o cabo condutor vai olhar o vão vai olhar as estruturas vai olhar a sinalização dos vãos vai olhar os condutores os para-raios os isoladores então você vê já é uma quantidade infinita de itens de trabalho que essa aeronave vai poder verificar processar e trazer de volta para análise do inspetor em solo para que possa dar o comando da condição do local onde está aquela torre se ela está a 20 km 30, 50, 100 para que alguém possa com a equipe ir lá e fazer exatamente a intervenção e trazer a correção desse sistema as imagens nós temos a parte do espectro infravermelho e ultravioleta para exatamente no infravermelho a gente vê a parte dos pontos quentos onde nós temos a linha de transmissão normalmente ela apresenta alguns defeitos de pontos quentos principalmente na parte próxima ao isolador junto ao cabo a parte da transmissão de vídeo em tempo real a gente pode também fazer isso ele mandando o vídeo em tempo real para que a gente possa acompanhar todo esse trabalho que é feito pela aeronave temos a parte também da obtenção dos detalhes ou seja na hora que você chegar em determinado ponto junto ao isolador junto ao cabo então você pode dar o zoom para que você possa exatamente pegar detalhes desses defeitos ou dessa falha que possa existir e o requisito de confiabilidade não só da aeronave mas também do sistema ou seja a aeronave ela não pode chegar muito perto da linha de transmissão porque ela pode exatamente ficar abrir um arco elétrico e ela também não pode ficar muito longe da linha de transmissão porque também ela não vai ver os defeitos ou as falhas que possam ser causadas tá bom como diretriz do projeto a gente fez um programa utilizando a parte de fundamentação teórica do que a gente precisava para esse projeto as soluções pragmáticas que poderíamos encontrar os protótipos para que a gente pudesse experimentar a redução dos riscos no desenvolvimento ou seja na compra de um equipamento melhor mais leve como que desse mais condições para que a gente pudesse exatamente explorar mais aquela aeronave por mais tempo né dois anos três anos cinco anos tudo isso tem a vida a outra das peças a inovação que essa aeronave trouxe não só para o César como também para o ITA e também para a Chess e o desenvolvimento de um produto no final que a gente pudesse ter confiança e pudesse fazer esse trabalho todinho sem nenhum erro e sem nenhum problema para todas as empresas então é um trabalho bastante longo né e bem trabalhado então aqui nós temos a parte das zonas de imaginamento né que são as zonas de exclusão então ou seja a aeronave ela não pode trabalhar nessa área da zona de exclusão que nós temos ali a distância de um tá então é uma área que ela não pode se aproximar então ela tem que voar ao longo da linha de transmissão próxima da estrutura que ela também faz um circuito de quando ela chega perto da torre ela vai circular para poder ver todos os defeitos aqui 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 nos cabos nos cabos como todo no para-raio na estrutura como todo no solo e ao longo do vão da linha de transmissão tá então nós temos aí a parte dessa zona de exclusão ela tem que voar com o sistema georreferenciado para que você possa realmente ter confiança nesse trabalho que ela está sendo executada sem ela mudar a rota que foi planejada né temos aqui a parte ainda do sistema de imaginamento para a parte do infravermelho aí nós temos exatamente essa parte já que as câmaras de infravermelho precisam na distância X para que ela possa exatamente colher esses dados ao longo dos cabos dos isoladores e da própria estrutura e também do vão para que a gente possa ter a verificação desses pontos quentes que a gente verifica e isso pode ser feito com a linha noturnamente coisa que uma aeronave tripulada esse problema a gente não faz nossa empresa só faz em último caso em grande emergência com grande aparato para que possa realmente o piloto conseguir ver que a gente coloca umas torres de iluminação ao longo de mais ou menos 500, 600 metros ao invés de 1 quilômetro várias delas para que ele possa voar naquele trecho e conseguir trazer a resposta do resultado a parte do imaginamento de zona visível essa é realmente a parte mais rápida que a gente pode fazer esse trabalho que a gente tem uma gama maior para exatamente a gente trabalhar então essa essa atividade a gente vai depender da altura da torre e também da distância que a gente vai poder voar com essa aeronave para esse plano de voo da parte de imaginamento visível então aqui nós temos a composição final do espectro das três informações o D1 D2 e o D3 é o aspecto visível o aspecto infravermelho e o aspecto realmente da área que é excluída ou seja a área proibida que a aeronave não pode chegar perto dessa área porque ela pode abrir um arco elétrico então você veja o mais difícil desse trabalho é a gente teve que estudar a parte de campo elétrico campo magnético e também fazer com que a aeronave mesmo sofrendo os efeitos do vento ela não se aproximasse dessa área proibida então esse projeto a gente já tem feito esse trabalho nos vamos de teste e já foi verificado que não aconteceu nenhum problema então tudo isso que foi estudado ao longo desses quatro anos nós estamos podendo realmente implementar então a necessidade do plano de expressão e as plataformas que foram geradas para a linha tem a necessidade de cumprir o sistema são o comprimento da linha de 350 km ele voa a próxima linha de transmissão para obter os detalhes e as duas plataformas que são as de asa fixa que é do avião e a de asa rotativa que são os helicópteros as plataformas de expressão elas deveriam compor um longo alcance de cobertura projeto com aeronaves próprias aeronaves de mercado foi o início do trabalho e também utilização de motor de dois tempos e o motor elétrico e que pudesse atender essa gama dos 350 km da linha de transmissão que era o propósito e temos agora a parte das aeronaves de asas fixas que são os aviões estão sendo desenvolvidos junto ao ITAM lá em São Paulo então aqui vocês podem ver essa aeronave é uma aeronave comercial onde está sendo embarcado todo o material necessário então ela é feita dentro do laboratório dias e semanas noites e noites todo embarcado a parte de comunicação a parte de obtenção da parte de visível que a gente chama o guimba a câmara infravermelho e ultravioleta a parte exatamente de comunicação dos rádios ou seja a aeronave ela tem que subir e descer fazendo essa comunicação então é um sistema montado com o intuito da gente poder conseguir fazer com que essas aeronaves possam subir e descer com toda a segurança do projeto passa aí não ainda tem oi quer passar os vídeos né aqui não tem uma parte dos vídeos aqui é o campo de teste que nós fizemos lá em São José de abertura do Ita da feira para a lista e a montagem da aeronave da carreira das atores do culto da peça do Ita e de câmara toda a vida da cidade a situação de teste e de sol essa área lá no Ita é uma área que a gente tem montando uma área de 3.500 de graça a gente tem permissão de voo para fazer esse teste e a gente faz os voos mais longos lá em Teveira Paulista é a estação de teste que a gente chama piloto de solo eita volta aí por favor tu quer e vai iniciar o piloto de solo a câmera fazendo a a imagem o acionamento nota que ele está decolando pilotado aqui é uma parte de teste ele está decolando pilotado assim que ele atinge a altitude de cruzeiro ele fica autônomo é esse aí é o Delta 2 é o primeiro protótipo comercial tudo foi feito no Ita né e ele o Delta 3 ele já consegue decolar e pousar automaticamente também bateu o plano de volta vai passar o centro do lado 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 aqui está voando aqui dentro da região da computada vai acompanhar toda a área ou seja a aeronave ela faz um plano de volta chamada missão e ele vai executar assim mesmo ela faz ao longo da linha de transmissão aqui pronto o que eu estava falando para vocês é a parte do plano de voo então esse plano de voo ele consta com a altitude que a aeronave vai fazer a velocidade que ela vai fazer cada ponto desse é que ela vai passar ela vai passar um determinado momento ali e vai gravar imagens está certo então ela vai delimitar toda essa área que foi feita do plano de voo e vai descer com esses dados aqui ela tem na parte altitude velocidade inclinação tudo isso aqui são vistas aqui na parte do plano de voo aqui a aeronave delta 3 é a aeronave que a gente chama o modelo pinguim o motor dela não é na frente o motor dela é aqui atrás está certo ela tem um desenho diferente você vê aqui são as asas e aqui ela tem um sistema de sustentação da aeronave no ar aqui a aeronave delta 4 também com a estação de solo aqui ao lado dentro do laboratório aqui os rádios de comunicação então a aeronave de asa fixa que foi essa que a gente acabou de falar ela tinha também o melhor de asa alternativa também tem o mesmo propósito de asa fixa ou seja tem que fazer uma expressão que a gente chama de expressão expedita que é a que faz a aeronave de asa fixa e a expressão minuciosa é a expressão que faz a asa rotativa então essa expressão minuciosa é essa expressão que faz em detalhes então é a expressão que ele vai na estrutura passa mais tempo lá ele faz detalhamento exatamente dos pontos de conexão se tem algum ponto que está com afrouxamento de peça se tem algum ponto que está com perda de corona algum ponto que tem por exemplo o isolador que quebrou por vandalismo então tem uma série de dados que ela é composta para a gente trazer esses dados da linha de transmissão devido a dificuldade dela ser minuciosa a expressão de asa rotativa ela faz esse trabalho com muito mais veemência então ela tem um plano de voo também para ser cumprido tem que ter essa interface amigável entre o piloto de solo para a gente poder fazer detalhe com zoom mudar a câmera dela para visível e infravermelho para ver pontos de destaque de pontos quentos ao longo das conexões feito também com aeronave de mercado e também com motores elétricos e também com motor a combustível e como ela voa próximo bastante próximo da linha de transmissão distâncias muito menores do que a aeronave de asa rotativa da hora de 4 5 metros para a gente obter melhores detalhes sem precisar realmente de aeronave mesmo a combustão sofrer problema de curto circuito entre ou abertura de arcos entre a aeronave e os cabos da linha de transmissão com segurança também então nós temos aqui a aeronave gama 1 que é a aeronave que nós falamos aí que possui exatamente o tanque de combustível aqui não dá para ver direito mas essa aeronave ela faz também esse trabalho a uma distância muito próxima da linha de transmissão esse cara que estava aqui o ano passado é a solução mesmo que o César está entregando a diferença dele para esses caras elétricos é que ele tem sete quilos de payload ele consegue ficar duas horas em voo com sete quilos quando a gente vai colocar uma câmera visível e uma câmera de infravermelho a gente não consegue com o resto dos equipamentos a gente não consegue com menos de dois quilos a gente precisa de pelo menos dois quilos de payload um helicóptero um drone como esse é muito interessante ele faz um voo muito mais estável do que um veículo a combustão um protótipo a combustão ele emite vibrações no sistema por causa do motor do desbalanceamento do motor que inclusive gera problemas a gente tem que tratar a imagem depois um cara desse não ele voa suave tranquilo e o problema dele é que a autonomia dele é pequena e a gente não consegue também colocar mais do que meio quilo nele então mesmo os elétricos helicópteros de uma L só a gente consegue chegar a meia hora de autonomia com até dois quilos de payload então a gente tem já uma solução que é um cara maior que esse é o Gama 3 a gente vai mostrar todos daqui a pouco que atende ao projeto a gente consegue fazer uma inspeção mais de meia hora diferente desse cara que a gente consegue uma inspeção de duas horas e assim obter bem mais detalhes você veja que o projeto ele tem esse crescimento a gente poder identificar qual o tipo de aeronave melhor para aquela atividade que a gente vai executar vamos executar aeronave para verificar exatamente isolador polimérico então você veja uma aeronave que vai observar isolador polimérico tem que ser uma aeronave que dê melhor qualidade de imagem então a gente usa uma aeronave desse tipo quando a gente precisa fazer uma informação ao longo do vão então a aeronave que vai voar mais tempo para observar detalhes se tem grota se tem roubo de cabo de aterramento se tem peças na toa exatamente que o cara foi lá e afrouxou então vários detalhes esse é o tipo de aeronave que demora mais tempo vai nos trazer informação que a gente precisa com nível de qualidade também muito bom para o que a gente deseja e onde entra aquele problema com os aviões vocês viram que os protótipos do delta 3 o delta 4 eles tem uma asa gigante o motor traseiro um flap porque ele tem que voar a baixa velocidade voar a alta velocidade é muito fácil todo avião ele tem uma velocidade de stall o veículo de asa fixa como é que ele funciona a diferença da velocidade do vento que passa por cima e por baixo da asa gera sustentação então quanto mais rápido o avião tiver mais fácil ele vai se sustentar então rápido é fácil agora como eu vou obter uma imagem um detalhe que eu preciso se ele passar rápido em cima daquilo então eu preciso de fazer um projeto bem interessante que é o trabalho que eles fazem lá no Ita com túnel de vento e tudo mais para conseguir gerar uns caras que tenham uma carga legal consiga ter uma velocidade de stall baixa e ainda que consiga voar 350 quilômetros então tem esse tanto de dificuldade no caso do helicóptero as dificuldades são o inverso eu quero chegar próximo da torre ter detalhe e eu não vou fazer uma linha completa nunca com o helicóptero o helicóptero eu vou obter detalhes e com o avião eu vou fazer a inspeção expedita passando por tudo é interessante é como você acabou de dizer Henrique é que essa aeronave a gente está conseguindo colocar quase que 10 quilos na aeronave maior 10 15 quilos na aeronave de asa fixa a gente está conseguindo levar 50 quilos então você veja que o processo da outra aeronave é muito mais complexo do que uma aeronave de asa rotativa 50 quilos mas mesmo assim todas as duas tem o grande prazer de trazer as informações técnicas para a gente fazer a análise da linha de transmissão então todas as duas uma complementa a outra e uma não é melhor do que a outra e 50 quilos você põe gasolina à vontade coloca equipamento de rádio pesado equipamento de vídeo sempre se preocupar que ele seja pequeno e leve baterias à vontade tem gente que coloca até o que não deve ali em cima mas tem gente que trabalha fazendo isso mas a gente ainda não está nessa área bélica mas se Deus quiser a gente vai conseguir fazer muito mais então vejam bem além dessa aeronave de asa rotativa a gente também tem aqui uma explanaçãozinha da estação de terra que a gente chama de estação de solo então aqui a gente tem na tela do computador o software dizendo onde a aeronave vai se deslocar se vai para lá para cá tem um indicadorzinho aqui a imagem e aqui os controles da aeronave dizendo que a altitude ela está que a velocidade ela está se ela está exatamente no mesmo ângulo de inclinação para a gente fazer o zoom então tudo isso é feito através dessa estação de solo e realizando exatamente os pontos onde a gente quer que ele acompanhe ao longo da linha de transmissão e também ao longo da estrutura então ela sempre trabalha com os partos de rádio de comunicação o computador e os rádios e as antenas para a gente colher exatamente esses dados essa aí é a nossa maletinha portátil do helicóptero quando a gente vai para campo tem que levar ela ela ainda não cabe no petamalo do meu carro é um problema agora esses rádios é porque como o Felipe falou muito bem no começo a gente não tem ainda regulamentação para voar o cara totalmente autônomo então a gente fica com o safety pilot um cara que fica lá no chão de ógenes mas ele fica lá só de bonecão com esse bicho na mão qualquer problema ele assume mas ultimamente em campo a gente não tem precisado muito disso não mas acontece já aconteceu uma vez o GPS falhar o helicóptero foi embora e era Luciano ainda ele teve que recuperar rapidão para o bicho não ir para a lua mas não é sempre normalmente já faz tempo que a gente não precisa de usar o piloto de segurança então basicamente o trabalho hoje feito pela aeronave de radar da ativa é o trabalho realmente da inspeção minuciosa essa inspeção minuciosa tem e vai trazer grandes resultados para a área realmente da inspeção de linha de transmissão essa aqui é a aeronave exatamente que nós temos aqui com ela a Gama 2 e aqui a Gama 4 essa plaquinha gambiarrada que está aqui é um Amicot a gente fez um sistema que bom interessante que isso nem estava previsto no projeto inicial a gente estava trabalhando com soluções de controle de mercado mas a gente percebeu que a gente conseguia fazer gerar a maior inovação aqui desenvolvendo um sistema de controle então a gente conseguiu um fôlego maior lá no projeto vamos colocar mais uma coisa para a gente fazer aqui vamos produzir o nosso próprio sistema de controle então a gente já faz já trabalha com o microcontroladores na parte de embarcados é o feijão com arroz da gente a gente trabalhou um pouquinho mais com as imos que são as plaquinhas de sensores das iniciais e veio também o Tiago o Silas o Felipe o Felipe e o Tiago vieram do Ita o Silas aqui da UFPE que foram pessoas que vieram fazer TCC com a gente a gente trabalhou com a gente lá e eles fizeram um programa um sisteminha de controle de PID para manter esse cara então primeiro a gente colocou ele funcionando num PC tem um computador que comunica lá tem um programinha chamado Aerosim que simula e ele faz o controle e agora a gente tirou do Aerosim e pendurou aí no Santa Cruz então vejam que essa evolução veio a trazer hoje o controle automático da aeronave que é através desse piloto o piloto automático mesmo para poder realmente a aeronave voar de forma autônoma aqui é outra aeronave que é a gama 3 onde nós temos um payload maior para a gente poder utilizar e também um sistema de imaginamento mais requintado ele trabalha com 360 graus e faz exatamente todo o que a gente precisa fazer na aeronave a aeronave ela pode fazer até o trabalho de costa em vez dela ir para frente se o vento estiver muito grande ela vem de lá para cá vem trazendo e vai fazendo a filmagem de costa quando a gente diz a aeronave está voltando mas está trazendo as informações que a gente precisa para fazer esse trabalho da inspeção da linha de transmissão e o que é importante nesse projeto a questão dos helicópteros é o seguinte a gente também não pode trabalhar olhando para o nosso próprio umbigo no projeto que a gente criou como o Felipe falou o projeto já tem 5 anos 5 anos 4 4 anos eu não entrei desde o início Paulo Urbano que estava o ano passado aqui começou mas a gente foi lá desenhou uma solução trabalhamos naquela solução mas enquanto a gente está desenvolvendo coisas novas estão vindo no mercado quem de vocês já viu um monte de drone andando a galera brincando inclusive voando com isso no meio da galera que eu não acho certo é uma coisa que virou comodidade você vai lá compra um e bota aí a gente já tinha um trabalho num cara que custou 60 mil dólares a gente já estava desenvolvendo isso aí surge no mercado um cara que você compra por 200 dólares e você vai deixar aquilo ali pô eu já estou fazendo um trabalho em outro nível não a gente traz para dentro do projeto tudo que está saindo de novo e o que tem de legal nisso o que tem de bom o que eu posso tirar eu nunca eu nunca não hoje eu não vou fazer uma inspeção de linha aérea com um multicóptero que tem autonomia de 7 minutos com 300 gramas não vou porque ele não vai me atender mas eu para isso eu tenho que me ligar na tecnologia que é utilizada aqui eu tenho que fazer essa tecnologia eu tenho que saber integrar essa tecnologia para poder desenvolver e fazer com que o que eu estou fazendo siga também a evolução natural das coisas então é legal isso lá no César a gente tem esse pensamento de a gente não está na universidade não está na empresa a gente está nos dois o César faz essa ponte e a gente tem essa liberdade de trazer para o dia a dia essas coisinhas aí que estão já no dia a dia até de muito robista mas com a questão diferencial que a gente trabalha com a eletrônica nele e além disso a outra comparação é a seguinte o outro cara custa 60 mil dólares eu não vou comparar aquele cara com esse como não comparo aquele Evante dos Estados Unidos que custou 60 milhões de dólares então qual é a função o que eu quero fazer eu não vou usar um cara desse para fazer uma inspeção de linha de transmissão mas eu posso filmar eventos eu posso eu posso filmar fazer combate ao tráfico de drogas eu tenho muitas outras aplicações que eu posso usar um cara barato desse e a gente tem que ter essa expertise de poder operar com um cara pequeno com um cara médio porte que é o Delta 1 ou com um cara de grande porte que é o eu falei o Gama 1 e o de grande porte que é o Delta 4 que está sendo feito lá no Ita que é um cara que aguenta 50 quilos aquilo ali a gente faz qualquer coisa com ele certeza então você veja que o grande desenvolvimento nosso nesse tipo de aeronave está sendo exatamente esse sistema de gimbal para a gente poder fazer a aeronave girar inclusive trabalhar tanto para frente quanto para trás coisa que não existe no mercado foi desenvolvido no projeto e é uma grande evolução que a gente está tendo para esse trabalho então aqui nós temos os quatro protótipos que foram utilizados nesse projeto o Gama 1 o Gama 3 o Gama 3 é Gama 1 Gama 2 Gama 3 e o Gama 4 então aqui a gente tem um X que são as hélices exatamente do projeto a hélices que eu não trouxe é tá certo então dentro da parte de asas rotativas a gente já está com essas quatro aeronaves trabalhando no processo passar um videozinho quer passar um videozinho é bom né uns dois só que a gente ainda não editou um video legal dele mas é só para a gente ter uma ideia de como é que você veja que esse video volta aí só um minuto mesmo tá esse foi isso então o pessoal tem ideia como é exatamente uma linha de transmissão você vê tem a estrutura tem os isoladores tem os cabos tem os para-raios tem os pontos de conexão na torre e no cabo né temos os vãos tá certo temos é é as plantações temos as grotas os rios estradas as distâncias elétricas dos cabos muitas vezes vegetação próxima aos cabos então tudo isso são pontos que a gente gera ao longo da linha de transmissão por exemplo uma linha de 100 km dá numa média mais ou menos assim de 250 torres então você veja o nosso nosso espetor ele sai voando toda vez eu troco esse negócio desculpa aí Henrique mais uma vez ele sai é ele sai tá certo é voando ao longo da linha né e verificando tudo isso e anotando às vezes no papel esse aeronave dela vai trazer esse trabalho sem o risco humano né essa que é a verdade fazendo a mesma coisa que um piloto com um helicóptero aí é fazendo anotando às vezes as coisas até num papel porque a velocidade que ele trabalha lá é muito mais rápida trabalha com 120 130 km então o cara não consegue ter detalhes que a gente vai ter com esse tipo de aeronave que eu vou a quanto? 5 metros daqui desse ponto então eu consigo ver tudo aquilo que eu quero vou faço giro na torre quantas vezes eu quiser tenho duas horas pra fazer esse trabalho numa torre enquanto o cara lá não tem essa atividade pra fazer esse conteúdo né só pra ver o o videozinho que ele gera né aqui mas eu acho que a gente vai ter que correr que já estão levantando plaquinha pra gente já né e pro pessoal poder participar também imagina o vídeo assim só pra aqui é a imagem da foto aparecendo na tela do computador tá certo? ele estaria realmente fazendo esse trabalho na estação do solo você tá vendo ali online o trabalho sendo executado né lembra daquela zona de exclusão né a primeira imagem a gente tava fora daquela zona a 20 metros da linha mas às vezes eu cheguei a 7, 5 metros da linha com ele autônomo ficou pontuando muito bem não gerou nenhum arco né mas assim é claro que em operação quando a gente desenha o processo a gente tem aquela distância de 20 metros e ela é suficiente a gente consegue obter imagem com o detalhe que a gente precisa mas a gente vai testar a gente gosta de arriscar um pouquinho né bom pessoal eu vou vou adiantar pra o resto da palestra vamos adiantar que já levantaram a plaquinha tá bom tá acabando bom a parte do sistema de comunicação é a parte também muito importante né em que a aeronave tá certo ela tem que se comunicar com a estação de solo e também a estação de solo com a aeronave pra que ela possa se manter exatamente estável ou seja o sistema de comunicação esse laço tem que existir e ele não pode deixar existir senão você perde a aeronave então ela deixou de se fazer o trabalho da obtenção do serviço que ela precisaria fazer então a gente precisa ver por isso que tem aquela zona de exclusão lá a zona que ela pode voar e a zona que ela não pode voar tá foi feito também nesse projeto um sistema de balão cativo pra que a gente pudesse exatamente fazer o relay entre a aeronave e a estação de solo ou seja pra determinada quilometragem acima de 50 quilômetros a gente coloca um balão cativo ao longo exatamente desse processo pra que ela possa se comunicar com a estação de solo e com a estação de chegada lá que ela vai exatamente terminar o trabalho pra gente ter um enlace robusto de dados a gente tem que ter campo visado quanto maior a frequência mais ela exige que a gente tenha um campo visado então como a estação tá no solo nem todo lugar a gente consegue a visada no avião no helicóptero então a gente sobe um balão cativo esse balão fica estacionário mas ele dá a visada num campo muito maior pra gente a outra coisa também que nós temos nessa informação é que ele tá com a altura maior do que exatamente as nossas torres e ele consegue exatamente fazer isso porque as nossas torres elas estão situadas às vezes em montes em vales então a torre tá lá em cima ora a torre tá lá embaixo ora a torre tá no plano ora a torre tá no plano alto quer dizer tudo isso são sistemas que a gente tem que fazer com que o aeronave possa seguir inclusive o longo da linha de transmissão fazendo todo esse trabalho que é necessário né nessa parte de plano de comunicação a gente tem exatamente a validação desses links não só do rádio com a estação e com o aeronave então temos esses links também de comunicação né e os testes de validação também que foram feitos com a parte exatamente de transmissão e recepção do solo tudo através de um veículo que nós usamos pra verificar se o balão estava fazendo o controle da distância com a estação de solo e aqui o balão com relação a estação no ar que seria o avião tá então esse testezinho aqui que nós fizemos né colocando a antena esse balão também foi desenvolvido no projeto pra que ele pudesse exatamente não flutuar muito então ele tem uma saiazinha ali ó ele tem uma saiazinha ali ao lado tá rendendo pra que ele possa exatamente não mudar muito o seu ângulo de trabalho para a comunicação entre o rádio e o as estações para o relácio de transmissão e recepção né aqui está exatamente praticamente a parte final da apresentação onde temos os órgãos que são regulamentadores né que é a ANAC que faz exatamente a certificação da exigibilidade da aeronave tá certo e navegabilidade os testes experimentais são feitos através dessa função que é a CAVE né a instrução suplementar que é para a certificação da aeronave em voo experimental o DCER que delimita o espaço aéreo que vocês viram aquele teste que nós fizemos lá na estação de Cachoeira Paulista nós temos a pista temos a parte da linha de transmissão lá no fundo onde eu vou mostrar e também a altitude em que aquele local se encontra então para cima para lá e para o outro tudo isso fica demarcado e o DCER é o órgão que faz esse controle e nos dá o Nautam para que a gente possa realmente fazer esse trabalho dos outros experimentais o Nautam vai virar notar daqui a pouco que é notícia para robô acabou nosso tempo Felipe já estão tirando a gente daqui a pouquinho vamos passar o rodo da regulamentação dos aéreos aéreos não tripulados e controlados e não controlados que são autônomos e não autônomos e a Anatel também que vai dar exatamente a faixa de frequência que essas aeronaves vão poder utilizar porque tem outras aeronaves no espaço aéreo que também vão usar a parte de comunicação então a parte de conclusão do projeto é um projeto de alta complexidade ele tem os requisitos severos para imaginamento para comunicação para plataforma de baixo custo trabalhar com os requisitos de frequência e também na parte de altitude e as metodologias dos testes do balão e avaliação também do sistema de comunicação e aqui temos agradecimento a vocês que estiveram presentes até o momento eu agradeço bastante galera vamos abrir para a pergunta que eu acho que eu não posso porque estourou o tempo mas se passarem o rodo e a gente corrente continua respondendo essa pergunta do lado enquanto não passar o rodo a gente fala aqui mesmo boa noite obrigado a primeira era foi dito que a interpretação é feita parte na aeronave e parte em solo por que uma parte é feita na aeronave a interpretação dos dados é feita parte em solo e parte na aeronave por que é necessário fazer uma parte na aeronave vários motivos primeiro os dados para a gente poder fazer desvio de obstáculo detetar obstáculo detetar colisão a gente tem um processamento de imagem no equipamento embarcado o helicóptero ele tem que ser autônomo então se ele é autônomo ele tem que ter informações de todos os sensores tratar essas informações se manter e cumprir um plano mas durante a conclusão enquanto ele está seguindo esse plano eu posso pedir alterações por exemplo eu quero dar um detalhe maior na torre que eu estou fazendo a inspeção eu vejo que eu preciso de ir para um outro ponto ou mexer na câmera então aí essa parte a gente está fazendo em solo então assim o processamento foi essa a tua pergunta? por que eu faço um processamento nele então tanto da imagem eu preciso de captar essa imagem ter um processamento interno para tirar a vibração da imagem a gente tem as duas formas inclusive de envio de imagem a gente trabalha com todas elas tem um trabalho gigantesco mostrando em qual situação cada uma tem a vantagem e a desvantagem mas as vezes a gente precisa de capturar a imagem analógica converter ela para digital fazer um tratamento mandar ela por streaming por um canal IP as vezes o nosso link de dados é IP a gente tem rádios de dados que são IP e tem rádios de dados que são de vídeo mesmo analógico então a gente tem alguns trabalhos que mostram em que situação cada um é mais indicado posso fazer outra pergunta? vai lá tem mais alguém? nessa linha de expressão dos equipamentos por aeronaves autotripuladas etc qual é o cenário internacional? o que as pessoas também fazem nessa área? o cenário internacional não é diferente do nosso cenário a legislação nos Estados Unidos acabou de sair o ano passado no comecinho desse ano saiu a primeira legislação aqui no país a gente não tem legislação ainda para o voo completamente autônomo em lugar nenhum do mundo tem lá na Austrália eles fazem já já tem veículos grandes fazendo inspeções que são capazes de fazer essa inspeção totalmente autônomo mas vai um bonecão lá lendo revista para não falar que ele é autônomo vai um cara sentado no avião lendo revista lá então desde a legislação a tecnologia que está sendo utilizada aqui é a mesma lá fora agora muda o porte a gente tem a gente não tem no Brasil a pesquisa de uso de vantes para fins bélicos então Israel Estados Unidos então tem um nível é um outro nível não é isso que a gente faz aqui não é veículo para inspeção é veículo para guerra é veículo que não é para 350 quilômetros é veículo para milhares de quilômetros que vão carregados de bomba que só então é outro patamar isso a gente não tem aqui a gente está muito longe de ter quando você tem o caso de um veículo de autonomia baixa como é esse hexacóptero aí é nesse caso ele que vai fazer a inspeção das torres certo então tipo tem que ir levando ele entre uma torre a outra e deixar ele fazer vocês tem planos de assim aumentar essa autonomia no futuro para por exemplo isso poder ficar automatizado pelo menos de malha maior sim o nosso trabalho principal é a autonomia tanto é que esses caras a gente não usa em campo não usa em tarefas eles são usados para estudo para teste o único que vai é aquele que tem autonomia de duas horas é aquele só que atende e aquele delta 3 também a gente está colocando que com meia hora a gente conseguiu porque o problema desses caras é o seguinte a bateria acaba então vamos encher ele de bateria mas a bateria pesa então não adianta você encher ele de bateria que a bateria também vai diminuir a autonomia e o payload dele então naquele delta 3 a gente conseguiu já chegar no ótimo dele foram vários estudos várias configurações testadas até a gente chegar naquela configuração em que o tanto de bateria que eu coloquei nele são quatro packs de bateria ela dá a melhor carga sem atrapalhar tanto o peso boa noite meu nome é Leonardo Gama terminou daí do e a dúvida que eu tenho é o seguinte você falou aí de autonomia de peso de bateria essas câmaras que são câmaras fotográficas filmadoras que são colocadas em comparação aquelas que são colocadas na aeronave tripulável qual a diferença de resolução excelente pergunta para fazer filmagem de evento esses bichinhos que você está vendo aqui você usa uma GoPro que pesa 50 gramas e consegue fazer a filmagem de evento em HD mas ela só não dá zoom ótimo para fazer o que a gente precisa que obter uma imagem que o operador seja um inspetor e vai realmente identificar o defeito a gente tem que usar a mesma câmera se não melhor da que está no tripulado e como fazer isso para colocar num cara que não tem payload ilimitado esse é o grande problema da gente essas câmaras custam caro por ser leves e terem alta resolução a gente trabalha com várias importamos muitas aliás todas são importadas de vários lugares fizemos testes com muitos então tem um braço da pesquisa do projeto que ficou só fazendo isso e a gente já obteve hoje a melhor resolução a melhor solução que a gente tem é uma camerazinha da Sony H12 custa da ordem de 15 mil dólares e ela tem o zoom de até 300 vezes então a gente consegue ter um ponto legal mas ela é analógica aí eu uso aí tem a parte do encodo transição de vídeo mais um bocado de coisa para a gente falar aí certo uma outra dúvida é o seguinte vocês falaram aqui que o César ele faz hoje ele faz esse projeto todo voltado para inspeção de linha de transmissão mas que isso pode ser usado no futuro para outras finalidades como é que pensa o César em termos de quando começar a testar esse produto com essas outras finalidades ter polícia Felipe pode até falar melhor aqui esse projeto ele é executado pelo César nós somos contratados pela Chess para executar o projeto então a Chess nos contratou para fazer um veículo aéreo para inspeção de linhas de transmissão outra empresa contratar o César para fazer inspeção de dutos nós vamos fazer um outro projeto se alguma empresa contratar o César para fazer inspeção de lavoura vai ser outra empresa outro projeto mas esse projeto que a gente trabalha com a Chess o fim da Chess não é isso Felipe? pelo menos é que eu ouço o Felipe falar com o pessoal lá dentro é usar para inspeção não só de linhas de represas também acho que o Felipe pode falar um pouquinho para a gente é a Chess ela vai ter no futuro não só a parte de linhas de transmissão mas vamos também fazer a parte de usina está certo? a gente chama borda de lago vamos fazer inspeção na área das subestações exatamente onde nós temos exatamente a área realmente dos equipamentos vamos fazer também na parte onde nós temos os reatores e os compensadores e transformadores que são áreas que ficam às vezes fora da área dos cabos das linhas de transmissão quando chegam nessas áreas vamos ter a parte que a Chess tem a parte de piscicultura tem a parte de projetos de irrigação tem a parte de lago mesmo de a gente chama de vertentes ascendentes e descendentes do rio você fazer o acompanhamento de rios d'água perda de alagamento no caso você abrir a descarga d'água ser maior você tem que realmente ter o controle dessa área então vamos ter esses equipamentos para no futuro a gente poder fazer esse tipo de coisa a outra também é o seguinte nós hoje trabalhamos com a parte de energia eólica também e energia solar então os parques eólicos também vão fazer esse tipo de dispensão e também na parte dos parques sol a Chess é a segunda empresa do mundo depois da Alemanha e muita Alemanha e tem um parque eólico de 180 megawatts de energia eólica então você vê que um parque eólico tem quatrocentos e tantas coisas não dá para você realmente fazer isso de um dia para a noite então tem que ter uns equipamentos desse tipo e bastante realmente condição de fazer esse trabalho e ao longo do período da vida dessas estruturas eu pedi o pessoal para mostrar aqui a última aeronave que a gente colocou em desenvolvimento que é a gama 3 delta 3 que é aquela que tem um motor atrás eu falei que até passar o rodo a gente ficava quem quiser continuar com a gente vai ali para trás ali na área do meio do palco quem quiser fazer mais alguma pergunta a gente está lá à disposição mas realmente vai começar outra palestra aqui eu que como cuido às vezes do palco eu não posso fazer isso gente valeu muito obrigado continuamos a conversa por aí obrigado a vocês a gente podia até passar o dia todo aqui conversando sobre a aeronave um tripulado mas felizmente o tempo não deixou mas mesmo assim a gente agradece muito prazer estar com você e qualquer coisa nos procura lá na Chess a gente vai estar à disposição para mostrar a vocês esse poderio que a gente nós estamos aplicando dentro do sistema tchau só agradecendo a Felipe Vavric que veio aqui falar pra gente muito obrigado por vir aqui no evento e show de bola obrigado obrigado vocês é que merecem isso